E aí pessoal, aqui é a Paloma, hoje estou jogando no Lobby, na série Testando Personagens e eu estou jogando com a Rose. Confira o vídeo até o final, comentem à vontade e também contribuam num Pix da Game Dolby que está na descrição. E é isso aí, bora pro vídeo! Mudar aqui, agora vai. Baixo. Um pouco difícil jogar com ela, ó. Duas horas depois. Estou clicando. Agora, isso é cumprido. Não terminei. Vou aqui, ó. Chute. Agora pega em cima. Muito rápido. Quase que não sai, gente. Vem, eu já estou bem treinada. Olha a magia que você vai levar. Não, mas... Cai. Pega o cachecol em cima. Estou toda preparada. Pula pra você ver, Rio. Na sua cara. Magia. Você gosta de dar magia? Não está dando magia não, né, seu espéu? Ah, vai. Eita. Toma. Toma. Você não ia ficar dando o Hadouk, seu filantra? Não. Eita. Ah! Pode nem brincar. Não, eu tenho que jogar mais com ela, gente. Eu não sei jogar. A gente faz o treino, mas na hora da luta é outra coisa. Até sai tudo aquilo. Calma lá. Vai ver, Rio. Olha. Vai pra lá. Nem deixa eu tocar o meu golpe. Agora você vai tomar. Chico na cara. Come, come, ha! Vem aqui. A sombra te segue pra morte. Acabou. Não deixou eu fazer nada. Você vai ver, Rio. Vamos lá. Vou usar tudo aqui, gente. Não treinado. Não treinado. Não treinado. Não treinado. Não treinado. Uma bolinha. Fica aí nessa bolinha. Vai ficar tonto. Agora você vai morrer. Não. E ainda dá tempo dele defender. Gente. Quem já testou aqui a Rose comenta. vai ver. Cachicol na sua cara. Pula aí pra você ver. Você não leva o cachicol. Eita, ele soltou o VTB. Vou lascada. Vai. Antes de dar. Deixa ele tomar ali o espaço pra ficar zoniando. Sai fora. Eita. Toma. Tá esperto. Isso. Erra um pouquinho. Pra lá. Ele tá se aproximando. Fica pra lá. Ah, tava defendendo. Vai. Toma. Fala na magia. Agora vai. Ufa. Quis fazer pressão. Ainda bem que não adiantou. Round 1. Fight. Match point. Bora. Magia, magia, magia. Muita magia. Riu é rápido. Vai ver. Fica pra lá. Toma. Chega de combo. Agora vai ver. Eita. Gente, eu preciso virar isso. Só meu treino não foi pra... Não serviu pra nada. Toma. Só mais um pouco. Por que jogou na minha magia? Toma. Ah! Que roubo! Vai pra lá! Enfrentar. Eu não tenho medo de enfrentar. Eita. Chute na minha cara. Não pode. Tá esperto. Eu vou pular. Fica pra lá. Fica pra lá. Ah! Agora eu tô super poderosa. Agora você vai vir. Eita, parry. Mas que coisa. Ele lembrou do parry dele. Meu, eu não acredito. Vai pra lá. Toma. Não vem não, rio. Meu. Você vai ver. Ai, deu a oportunidade. Aqui, ó. Deixar ele nesse canto. Fica lá. Toma! Muito cuidado. Pular nada. Fica lá. Ufa. Quase que eu não ganho. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal. Compartilhe com seus amigos e amigas. E também curtam o vídeo. E comentem. E é isso aí. Tchau. 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 Obrigado.